1.4 Língua oral e língua escrita Efetuar-se-á o processo de comunicação por meio da linguagem oral ou da escrita. A expressão escrita difere sensivelmente da oral, muito embora a língua seja a mesma. Não há dúvidas, ninguém fala como escreve ou vice-versa. Em contato direto com o falante, a língua falada é mais espontânea, mais viva, mais concreta, menos preocupada com a gramática. Conta com vocabulário mais limitado, embora em permanente renovação. Já na linguagem escrita, o contato com quem escreve e com quem lê é indireto. Daí o seu caráter mais abstrato, mais refletido, exige permanente esforço de elaboração e está mais sujeita aos preceitos gramaticais. O vocabulário caracteriza-se por ser mais castiço e mais conservador. A língua falada está provida de recursos extralinguísticos, contextuais, gestos, postura, expressões faciais, que, por vezes, esclarecem ou complementam o sentido da comunicação. O interlocutor presente torna a língua falada mais alusiva, ao passo que a escrita é mais precisa. Enquanto código ou sistema, a língua abre possibilidades de um sem número de usos que os falantes podem adotar segundo as exigências situacionais da comunicação. As variações sociais ou individuais que se observam na utilização da linguagem cabe o nome de variantes linguísticas, dialetos. Dá-se o nome de fala, níveis de linguagem ou registros às variações quanto ao uso da linguagem pelo mesmo falante, impostas pela variedade de situação. Haveria, assim, três principais níveis ou registros. A. A linguagem culta. Variante padrão. Em latim, era o sermo urbanus, ou sermo eruditos. Utilizam-na as classes intelectuais da sociedade, mais na forma escrita e menos na oral. É de uso nos meios diplomáticos e científicos, nos discursos e sermões, nos tratados jurídicos e nas sessões do tribunal. O vocabulário é rico e são observadas as normas gramaticais em sua plenitude. Esta linguagem usam-na os juristas quando nos diferentes místeres de sua profissão. Não é mais a linguagem de Rui Barbosa, mas dela se aproxima. O vocabulário continua selecionado e adequado. Dir-se-ia até ritualizado ou mesmo burocratizado, e por isso, menos variado. Se, se escolhessem as dez mais usadas pelos juristas, por certo, figurariam na lista. Outro sim, estribar, militar, verbo, supedâneo, incontinente, dessarte, destarte, tutela, arguir, acoimar. Alguns termos gostam de predileção especial por parte de certos autores, como incontinente e supedâneo, Miguel Reale, dessarte, magalhões Noronha, destarte, W.M. de Barros. Segundo o Shopping News, de 27 de setembro de 92, página 2, os ministros do STF usaram 19 vezes a expressão recepcionar o recurso no julgamento do mandato de segurança de Collor contra atos da Câmara Federal. Por essas e por outras, o presidente do STF, Sidney Sanches, disse Agora, para melhorar nossa comunicação com a sociedade, só falta eliminarmos alguns preciosismos da linguagem jurídica. Calha também cita Seneviva, Folha de São Paulo, 2 de maio de 93, página 4, 2. O direito é uma disciplina cultural, cuja prática se resolve em palavras. Direito e linguagem se entrelaçam e se confundem. Algumas vezes, infelizmente, mais do que o necessário, os profissionais da área jurídica ficam tão empolgados com os fogos de artifício da linguagem que se esquecem do justo, e outras vezes até da lei. Nas acrobacias da escrita jurídica, chega-se a encontrar formas brilhantes nas quais a substância pode ser medida em conta-gotas. O defeito, também, com desafortunada frequência, surge mesmo em decisões judiciais que atingem a liberdade e o patrimônio das pessoas. Exemplo de linguagem culta O trabalho, pois, vos há de bater a porta dia e noite, e nunca vos negueis as suas visitas, se quereis honrar vossa vocação, e estáis dispostos a cavar nos veios de vossa natureza, até dardes com os tesouros que aí vos haja reservado, com ânimo benigno e da divosa providência. Ouvisteis o aldabrar da mão oculta que vos chama ao estudo? Abre, abre, sem detença. Nem por vir muito cedo lhos levei a mal, lhos tenhais a conta de importuna. Quanto mais matutinas essas interrupções do vosso dormir, mais lhas deveis agradecer. O amanhecer do trabalho há de antecipar-se ao amanhecer do dia. Não vos fiéis muito de quem esperta já só o nascente ou só o nado. Curtos se fizeram os dias para que nós os dobrássemos, madrugando. Experimentai e vereis quanto vai do deitar ao acordar cedo. Sobre a noite o cérebro pende ao sono. Antemanhã tende a despertar. Barbosa, 1951, p. 36 a 37. B. Linguagem familiar. Sermo usualis. Utilizada pelas pessoas que, sem embargo do conhecimento da língua, servem-se de um nível menos formal, mais cotidiano. É a linguagem do rádio, televisão, meios de comunicação de massa, tanto na forma oral quanto na escrita. Emprega-se o vocabulário da língua comum e a obediência às disposições gramaticais é relativa, permitindo-se até mesmo construções próprias da linguagem oral. É claro que, como, aliás, o próprio Cícero disse, nenhum jurista vai usar em casa a mesma linguagem usada no fórum. C. Linguagem popular. É a linguagem corrente, sem preocupação com regras gramaticais de flexão, carregada de gírias e de falares regionais. Não se há confundi-la com aberrações gramaticais ou erros crassos encontrados na realidade comunicativa brasileira, tais como Substituição do sufixo ando por ano Falando em lugar de falando, vício comum na linguagem oral Reduzição silábica como próprio em lugar de próprio, também bastante empregada na comunicação oral Por isso mesmo, há urgente necessidade de a política educacional planejar estratégias metodológicas para suprimir o problema, Entendendo que, na seara da inclusão social, é direito do cidadão ao uso de linguagem simples, corriqueira, mas com respeito às regras morfológicas, léxicas e sintáticas.